Bom dia a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Beto Nacional. Coletiva hoje com o zagueiro Renier. A gente começa as perguntas aqui do Paulo Cacheado da Rádio Clube. Renier, um abraço. Prazer em ter você aqui na coletiva conosco. E eu quero perguntar logo pra você. Domingo tem repá. Clássico, mexe com o espírito do atleta, meu caro Renier. Sim, a gente tem um jogo muito importante, né? Um clássico e sem dúvida alguma estamos nos preparando e nos mobilizando pra tudo que representa o jogo. É um jogo diferente, é um clássico. Representa muito pra nós, representa muito pro clube, pro nosso torcedor. Então sim, a gente tem se preparado bastante pra que no domingo a gente possa estar bem e representar as cores do clube do Remo. Você já participou de algum clássico regional por esse Brasil? Sim, sim. Já tive a oportunidade de disputar alguns Bavis e Goiás e Vila também, que é um clássico muito disputado ali no Centro-Oeste. Então já tive a oportunidade de disputar clássicos dessa forma. E sei o quanto é importante, o quanto é um divisor de águas e espero, juntamente com meus companheiros, que a gente esteja na nossa melhor versão e que a gente consiga a vitória no domingo. Vocês conhecem o adversário de domingo? Vocês estão acompanhando a competição no todo, os adversários do clube do Remo? E o atleta tem por obrigação conhecer o adversário antes do jogo, meu caro Renier? Sim, a gente estuda muito bem. A gente tem um departamento de análise também muito preparado pra isso, que analisa e que passa todas as informações do jogo pra que a gente vá pro jogo preparado. Então sim, a gente estuda, como somos estudados também, hoje o futebol em si é muito estudo, pra que a gente possa saber as melhores situações, pra que a gente possa conseguir o resultado positivo. O que mais o técnico catar lá neste retorno aos trabalhos, neste foco de repá para o próximo domingo? O que mais o treinador tem pedido pra vocês, hein, Renier? Acho que muito foco, muito trabalho, muita determinação. A gente sabe, como eu frisei anteriormente, o quanto é importante esse jogo, o quanto é um divisor de águas e o quanto a gente precisa estar no nosso melhor, na nossa versão, pra que a gente possa conseguir os resultados. Então, como comandante que é, ele tem cobrado bastante, tem buscado ali tirar o nosso máximo nessa semana, pra que a gente esteja bem atento e ligado pra que no domingo a gente possa estar muito bem. O torcedor do Clube do Remo, de ambos os lados, porque clássico é clássico, né, Renier? Você fica com aquela tensão, querendo saber como é que vai o time. O que você pode falar pro torcedor do Clube do Remo, neste momento, que está acompanhando tudo aqui do Clube do Remo? Olha, o time em si, a gente não sabe, né, nem nós mesmos sabemos, só o treinador. Mas o que o torcedor do Clube do Remo pode esperar é que há uma equipe de homens aqui que trabalha bastante pra representar essa camisa, né, que se empenha bastante todos os dias e que nessa semana em especial tem se empenhado todos os dias. E quem o professor colocar a campo, sem dúvida alguma, vai estar lá pra dar o seu melhor, pra entregar o seu melhor e representar essa instituição maravilhosa que é o Clube do Remo. Todos os que estiverem lá, vai estar lá pra dar o seu melhor e representar o nosso torcedor da melhor forma. Bom dia, Renier, Carolina, da Remo TV. Nós já tivemos dois jogos. Pra você, como foi essa experiência de estar em campo e a atmosfera de estar no jogo do Remo? Como é pra você estar perto dessa torcida? E nós tivemos também um treino aberto no domingo. Esse contato mais próximo com o torcedor, como é isso? Olha, pra nós, atletas, pra mim em si, foi muito legal, né, ter o apoio do nosso torcedor no estádio. O nosso torcedor faz uma festa maravilhosa, fez festas maravilhosas. A gente espera que no domingo também isso possa acontecer. Veio aqui nos apoiar no treino aberto, né, e isso mostra o quanto o nosso torcedor é apaixonado por esse clube. O que a gente espera é que a gente possa, e a gente espera e trabalha pra que a gente possa conseguir os resultados positivos, conseguir uma vitória no domingo, pra presentear, pra coroar toda essa festa que o nosso torcedor faz. Cada vez que a gente vai a campo, cada vez que a gente vai pro estádio, é uma festa maravilhosa. E a gente tem trabalhado pra isso. Pra finalizar, você poderia fazer um convite pro torcedor estar presente no clássico de domingo? Querido torcedor, a gente espera que, mais uma vez, que vocês estejam lá pra nos apoiar, pra estar com todos nós ali, mandando aquela energia maravilhosa que vocês mandam da arquibancada. Foram duas experiências minhas e foram experiências maravilhosas. A gente espera que no domingo vocês possam estar lá como o nosso décimo segundo jogador pra nos empurrar e conseguir um resultado positivo. Obrigado, Renier. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima. Obrigado, Renier.